Fala galera, eu tenho um convite especial pra fazer pra você. A partir das 8 horas da noite, nós teremos um Pocket Show ao vivo pra gente cantar, rezar junto. Eu e você, voz e violão, o que você acha? E segue aí o endereço pra você participar, tá bom? É no Facebook e no YouTube da Canção Nova. Eu espero por você a partir das 8 da noite. Valeu!